Chega o verão e a gente quer colocar o biquíni, mas daí a gente observa o que? A tal da gordurinha abdominal indesejada. Mas por quê? Quais alimentos que podem estar provocando isso? E como que a gente faz para poder eliminar? Tá aqui comigo a nutricionista Eluze Carneiro. Eluze, primeiro de tudo, eu sei que existem tipos dessa gordura abdominal, né? Pode explicar. É, só uma questão que as pessoas querem saber realmente o milagre para diminuir essa gordurinha, né? A gente tem um músculo abdominal e essa gordura se classifica onde ela está, né? Na frente do músculo, essa gordurinha que a gente consegue pegar é uma gordura subcutânea. Atrás do músculo é aquela gordura dura, da barriga dura, que a gente chama de gordura visceral. Essa é uma gordura muito perigosa e ela pode ser nociva à saúde, né? É uma gordura com aspecto inflamatório, que aumenta risco de doenças cardíacas, câncer, diabetes, hipertensão. E eu costumo falar que ela tem três amigos, que é a farinha, o açúcar e a bebida alcoólica em excesso, né? Então essa gordura abdominal, ela pode estar sendo depositada ali pelo excesso desses alimentos, né? A farinha que tem nas bolachas, biscoitos, massas, pães, tudo isso em excesso, né? Bolos, a bebida alcoólica também, que às vezes vem associada com açúcar, tipo uma caipirinha. Então o excesso desses alimentos, né? E o próprio açúcar doce, eles têm um potencial de aumentar a absorção rápida de glicose no sangue e mexem muito com a produção da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas e que tem essa característica de acumular essa gordurinha abdominal. Ela também tem um aspecto bem importante, bem interessante, que é aquele... Sabe quando a pessoa diz que está inchada, que passou o final de semana, está se sentindo inchada, está com retenção? A insulina, ela tem uma capacidade de aumentar a absorção de sódio. Então por isso que quando a gente descuida da alimentação, tem uma alimentação que é rica nesses alimentos que a gente falou, farinha, açúcar e bebida alcoólica, a gente tem essa sensação de retenção, né? E a sensação não, você tem essa retenção líquida. Então o que eu faço para melhorar isso, né? Porque é o grande... Eu preciso ter rotina em hábitos saudáveis. Então a gente não consegue eliminar e voltar aos velhos hábitos. A gente tem que diminuir o consumo desses alimentos, melhorar o consumo de frutas e vegetais, né? Duas frutas ao dia, vegetais em duas refeições, que são alimentos ricos em fibra, geram saciedade. Consumir alimentos integrais, menos calóricos, boas proteínas, carne, peixe, frango. Então ter uma alimentação equilibrada e diminuir no dia a dia o consumo desses alimentos mais calóricos. Mas quem gosta desse tipo de alimento? Só o abdominal, a musculação já resolve? Então, isso muitas pessoas acham. Ah, já estou fazendo abdominal, estou fazendo 200 abdominais por dia e minha barriga não diminui. Não diminui porque a gordura que você tem nas células de gordura, ela só é diminuída a partir do momento que você gera um estresse. O estresse de diminuir o consumo de alimentos. Então, a resposta para essa pergunta, como que eu faço para diminuir a gordura abdominal, é a alimentação saudável. O exercício vai ajudar a fortalecer esse músculo. Mas diminuir essas células de gordura é através da alimentação. Então tá aí, super dicas da nutricionista. Vale seguir, hein? Lembrando que tudo é questão de hábito.